Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos relembrar a novela Alma Gêmea, uma novela produzida pela Rede Globo e exibida em 2005. Bom, nossos personagens principais é o Rafael, que é um botânico, e a Luna, que é uma bailarina. Os dois se encontram e se apaixonam. Bom, os dois se casam e têm um filho, mas a felicidade deles é invejada por Cristina, prima de Luna e governante da casa onde o casal mora. Essa Cristina se sente inferiorizada por não ser rica e feliz como sua prima. E um dia, quando a Luna tem a sua primeira apresentação como bailarina no Teatro Municipal de São Paulo, uma tragédia acontece. E essa tragédia foi planejada por Cristina. Na saída do espetáculo, o casal é surpreendido com o assaltante, que rouba as joias de Luna, só que o Rafael, ele reage. E o ladrão atira nele, mas para proteger o seu amado, a Luna se joga na frente dele. E ela que acaba levando o tiro. E a Luna, ela morre. E no mesmo tempo, em um lugar bem distante dali, uma menina nasce. E ela se chama Serena. Ela é filha de um índio com um garimpeiro. Ela cresce numa aldeia indígena e ela tem visões. E um pajé explica para ela que, na verdade, essas visões um dia se tornarão verdadeiras, se tornarão reais. A jovem, de vez em quando, ela vê flores refletidas na água. E ela faz desenho de grandes casas que não existem ali na aldeia. Casas de cidade mesmo. 20 anos, então, se passa após a morte de Luna. E Serena resolve sair da aldeia e ir para a cidade. E Serena, então, chega a uma pequena cidade no interior de São Paulo. E lá, ela consegue emprego na mansão de Rafael. Que agora é um homem amargurado, por ter perdido seu grande amor. Assim que os dois se veem pela primeira vez, eles sentem algo estranho. Como se eles já estivessem, né, se conhecidos. Alguma ligação muito forte, eles sentem. E a Serena tem um sinal de nascença, que é o mesmo lugar onde a Luna levou o tiro. Então, a novela, assim, tem bastante mistérios. Fatos, assim, inexplicáveis. E o Rafael passa a acreditar, de fato, que a Serena é a reencarnação de Luna. E ele acaba se apaixonando pela moça. E a Cristina, a grande vilã da história. E a sua mãe, a Débora. Elas sempre fizeram questão de conseguir, né, ter a fortuna de Rafael para si. E elas percebem que a Serena representa uma grande ameaça. E a novela segue com as duas tramando, fazendo de tudo para separar o casal. Né, mais uma vez, o amor de Rafael. Elas fazem de tudo para conseguir a ambição, que é o dinheiro dele. Não querem saber da felicidade dele, né, do primo. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Você já assistiu essa novela, se reprisar, vai assistir. Deixe aqui seus comentários. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Um beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho